Você sabe o que é um terrário? Se não sabe, vai descobrir. E se sabe, vai ver um exclusivo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a abrir esse pacotão aqui, já deixa aquele like, não é inscrito no canal, se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Eu vou abrir para vocês aqui um negócio super bacana que eu recebi da Lívia Shibara. Olha só a caixa que eu recebi aqui. A Lívia começou a mexer com biscuit, aquela massa, tem até gente que mexe com outros trabalhos de biscuit, até mesmo fazer coisa para colocar em bolo, de festa, aniversário. Ela começou a mexer com biscuit vendo a mãe. Em 2016, falou que a mãe dela mexia e tal, mas por hobby, e ela falou, opa, isso aqui é bacana também. E ela gosta de Harry Potter, ela falou, vou fazer uma varinha do Double Door para mim. Aí ela começou a fazer, os amigos dela viram que ela estava fazendo uns negócios legais com o tempo, começou a melhorar. Aí falaram para ela, Olívia, por que você não abre uma lojinha aí na internet e vende seus produtos? Acontece que ela começou a ter algumas encomendas e viu que o negócio estava andando. No mesmo ano, acho que em 2016, ela leu O Hobbit, recebeu O Hobbit. Já conhecia os filmes do Senhor dos Anéis. Aqui, vou abrir aqui para a gente ver depois o que rola aqui. Cheguei! Ela começou a assistir os filmes do Senhor dos Anéis, já gostava muito. E aí ela ganhou, primeiro pacote, ela ganhou o livro do Hobbit de presente. E aí quando ela leu O Hobbit, ela falou que foi uma super paixão para ela. Daí ela começou a fazer um terrário. Vocês vão ver o que é um terrário, que é super legal. Ela fez um terrário da Toca do Bilbo, de Bolsão, e recebeu encomendas, o pessoal curtiu bastante. Inclusive encontrei ela na internet por causa disso. Eu vi o trabalho dela, ela curtiu uma foto minha no Instagram, e aí eu fui ver o trabalho dela e adorei, achei uma graça. Era um terrário, inclusive, da Toca do Bilbo. Então como essas peças são únicas, elas são exclusivas, demanda muito tempo para fazer elas. E aí eu batendo um papo com ela, ela falou, não, então eu vou te mandar uns produtos, você faz o unboxing e tal. Eu falei, claro, aí eu já conto a sua história, o seu trabalho. Então ela me mandou aqui, não um, mas dois presentinhos. Vamos ver aqui. Esse aqui é o pacote número um. E aí acabou que a gente começou a bater um papo pelo Instagram. Eu gosto muito de... Na verdade eu e o Sérgio a gente participa bastante de mídias sociais, dentro do possível, em especial o YouTube e o Instagram. E aí ela resolveu me mandar um presentinho aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, que bonitinho! Caramba, ela é muito caprichosa. Muito caprichosa. Olha que lindo isso aqui. É um terrário também. Ele não veio no vidro porque ela ficou com medo de quebrar. Mas olha só, aí a gente pode colocar numa redoma de vidro. Olha isso. Ela faz na base de MDF aqui, de madeira. Olha que demais. Então tem uma base de madeira. Ela faz tudo em biscuit, na raça. Eu vou colocar umas fotinhos para vocês verem, tá? Olha só, até a cerquinha. E aqui ainda rola as plantinhas aqui, ó. De plástico, musgo artificial que ela pinta. É tudo. Até a caixinha de correio aqui, ó. Muito detalhe, né? Chaminé. E embaixo tem um feltro. Ele não fica direto no chão, assim, na base. Então ele fica com um feltrinho aqui. Olha que gracinha. Deixa eu colocar ali no enquadramento bacana aqui. Aqui eu fico meio perdido. Ah, vou colocar junto do livro da Cris aqui, que eu já até falo para vocês o que rola nesse livro. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Vocês devem ter visto na net que está rolando bastante sobre esse livro aqui, A Mensagem do Senhor dos Anéis, né? Que é da Cris. Cristina Casagrande transformou a tese dela, a dissertação dela de mestrado, nesse livro, pela Martin Clauret. A carta de apresentação do livro Sou Eu Que Escrevo. Falando sobre as árvores, né? Semente da amizade e tudo mais. E o prefácio é do mestre Ronald Kirmt. O trabalho gráfico é do Alexandre Azevedo, do Xandinho de Eregion. Então tem muita gente trabalhando nesse livro aqui. Vocês podem comprar pelo link do TT, que está aqui embaixo, pela Amazon. Está uma graça. Então, prestigiem. Ela está fazendo bastante eventos de divulgação do livro. Acho que vocês vão gostar. Então fica aí a recomendação. O trabalho gráfico está lindo, né? A Martin Clauret é uma editora que está acostumada a fazer trabalhos de alto nível, com cores especiais e tudo mais. Agora, voltando na Lívia. Aí a Lívia, depois de 2016, ela resolveu montar o estúdio dela. O estúdio dela se chama LS, que é de Lívia Shibara. LS Art Studio. E aí ela faz tanto as peças que vocês vão ver aqui, que são terrários, sob encomenda, que aí demora. Ou ela também tem alguns produtos na lojinha do Elo dela já pronta entrega. E eu vou passar todos os links para vocês. Olha só! Que demais! Sou eu de Hobbit! Caramba! Que louco! Que demais! A orelha pontuda e tudo mais! Bom, quem segue o TT sabe que a orelha pontuda é só os Hobbits, não são os elfos. Que louco! Caramba, Lívia! Adorei! Olha! Essa textura que você colocou na capa parece tecido mesmo. É uma miniatura. Ela tem base de acrílico. Olha que legal! Ovalada aqui, elíptica. E aí sou eu aqui. Olha que louco! Caramba! A orelha aqui. Ela pesquisou até o meu cabelo. Aqui atrás o cabelo está batidinho. Aí tem o topetão na frente. A capa. A capa tem uma textura de tecido, mas é tudo de biscuit. Olha! Olha que demais! Ha! Que louco isso aqui! A caneca aqui, meu quartilho de cerveja. E eu estou aqui com o estandarte, o pergaminho do TT. A roupa perfeita de Hobbit, porque verde e amarelo são as roupas prediletas dos Hobbits, nas cores prediletas. Aqui é aquele sobretudo blazer clássico do Bilbo do Peter Jackson, vermelho escuro. E a calça pulabreja aqui. O pé piludo. O pé está igualzinho. Caramba, Lívia! Eu amei! Olha só! Muito louco! Muito louco! Pô, Lívia! Que demais! Deixa ele aqui. Cadê? Cadê? Aqui, aqui. Olha que louco! Pô! Não, tem que ficar aqui do meu lado aqui. Lívia, sensacional! Então, são dois tipos de produto que ela tem. Ela tem os produtos já pronta entrega, ou seja, às vezes ela faz um terrário desse e já fica lá no Instagram dela. Você pode curtir as fotos. O Instagram dela está aparecendo aqui embaixo, tá? E você pode curtir as fotos, fazer algum tipo de comentário e pedir orçamentos sem compromisso algum. E às vezes você pode também pedir esse tipo de produto aqui, que são miniaturas, caricaturas personalizadas. Fica aí a dica, pessoal. Cada peça dessa demora mais ou menos uma semana para ficar pronto. Então, quer dizer, é trabalho de artista, né, gente? Trabalho de artista a gente tem que prestigiar. E também tem que respeitar o preço. Não fica chorando o preço para artista não, porque você tem que chorar o preço para o cara que te vende televisão, que te vende viga de aço, a esse cara sim. Bom, então o Instagram dela está aparecendo aqui já faz algum tempo. Tem a lojinha dela no Hello7. Vocês podem comprar diretamente lá, porque é um site bem comum para artesãos, né? E tem a página no Facebook. Ficam aqui várias dicas legais. O terrário e as caricaturas personalizadas. O livro da Cristina Casagrande também tem uma participação minha, do Alley, do Mestre Ronald. E fica aqui a dica para dois livraços. O Silmarillion, que saiu, que está bonitão. Vocês devem estar acompanhando aí. E eu também estou lendo agora, ao mesmo tempo, a trilogia cósmica do C.S. Lewis, que está sensacional nessa nova versão aqui. Se você quiser ajudar o canal, você pode curtir, compartilhar e comentar. Pode comprar os seus livros e produtos aqui pelos links do TT. Pode ajudar os artesãos e também ser um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo. Quero agradecer a todos que têm ajudado. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Sigam a gente nas mídias sociais. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau! 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 Tchau!